Se você vier comigo, comigo Se você vier comigo, eu lembro bem do sol Se hoje o sol sair, ou a chuva Se a chuva cair, se você vier Até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for E se grande esse canto de amor Se você quiser e vier Provinhar e viver comigo Quero você agora Se você vier Provinhar e viver comigo Quero eu lembro bem do sol Se hoje o sol sair, ou a chuva Se a chuva cair, se você vier E se você vier E o sol sair, ou a chuva E o sol sair, ou a chuva E o sol sair, ou a chuva Se você vier, porque bem que é comigo Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol for sair ou a chuva Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar E vê se eu vier branco, se branco ele for Esse pão, esse canto, esse pão grande é o amor Se você quiser, me vier, porque bem que é comigo 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 Aplausos